destaque total ali para o soluço em chefia sete kills para o garoto, coisa boa deitei deitei de outro tem nós esquerdo aqui, deitei meiai muito, vai sumo deitei é um velho, tiro aqui o soluço, um tiro aqui o soluço um tiro não, um tiro não, tem muita bala mas muita bala matei deitei de nada, enquanto o backing para que deitou primeiro e trabalha o avanço jogo em vantagem numérica roger busca informação, aciona o rush mais o soluço não avança senão que você caa ai baby consegue o gol primeiro no show e deixa a situação de igual para igual para a equipe da black enquanto o roger chama na rompe invejada segue no rush tropeça na trocação daqui que está tudo entre os novos vai tentando levantar seu companheiro podendo deixar a situação de igual para igual num 2x2 a equipe da black é o rebeque é o rebeque só 4x4 insano semifinal pega fogo soluço tá mostrando que o meninão tá em 1 também chefia boa desde o trabalho com a susto do inimigo cai o roger da trocação enquanto Lisboa gasta granada de gelo vantagem no américa o o am é o o o é o é o rito tem rito ia Destaque total ali pro Solucin, chefia 7 kills pro garoto, coisa boa. Muda a estratégia, a Team Brasil. Puxa, Merto contabiliza dois balaço, dois combos sem aso Lisboa. Sua set, sua set, dos dois coxos. Três estreitos. Três estreitos não aberto, tipo mantido. E tem. Embaixo, embaixo. Meu bem. E pro direita, pro direita tá embaixo. Puxa, muito bait. Muito bait nenhum. Falei aqui no meu corpo aqui. Sua set, tem um comigo. Falei. Falei da AK todo mundo, só que eu esqueci de calutar mesmo. Devei um. Aí dentro da AK eu luxo, dois. Tô puxando aí, dois. Devei. Sim, salvou. Mais na sequência. Uau. Uau. A boca, mole. Ok. Falei. 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 Onizinho. Chega já plantando os pés. Bala pra cima dos inimigos. Pô, não, 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 não. Um tira. Isso daí se eu morro marcado. Deitei. Mara. Vê a situação se complicando porque o Rony. Cai. Soluço contabiliza muito capa. Deixou o inimigo. Uma bala. Consegue fazer a boa, só que não contava. Com astúcias. Do Lisboa. Deixou o inimigo.